Viva-me do bem Viva-me do bem Viva-me do bem Se vem Estou me sentindo O seu sonho Viva-me do bem Viva-me do bem Se vem Viva-me do bem Estou me sentindo É tudo Viva-me do bem Viva-me do bem Viva-me do bem Viva-me do bem O caminho do bem é para todos O caminho do bem é racional O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem É uma coisa mais rápida É uma coisa mais rápida É uma coisa rápida É uma coisa rápida É uma coisa rápida O Brasil primeiro O caminho do bem 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 É uma coisa rápida Vida modesta e fecunda Amor de um doce paraíso Reino tem potencial racional Aonde vida é sempre bem E não é mal Saiba logo Está agora, é agora Acredite, não divide O que já aconteceu Já aconteceu Está acontecendo Fazer racional Muitos estão sabendo 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 Oh, 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 oh Ah! Oh! Ah! 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 Oh, cara! Wait, where was that one? Ah! Oh! Where the fuck did he learn that?